Tu tá chorando por ele, porra fica aí sofrendo Tu é bonita, tu é gostosa e tem vários te querendo Se ele não te deu valor, é ele que tá perdendo Agora tu vai fazer o que o Vavá tá te dizendo Pão no joelho, limp na bunda, cara de safada tá me endurecendo Pão no joelho, limp na bunda, cara de safada tá me endurecendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Vai jogando, vai descendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Tu tá chorando por ele, porra fica isso ofensa Tu é bonita, tu é gostosa e tem vários tiquetes Se ele não te deu valor, é ele que tá perdendo Agora tu vai fazer o que o Vavá tá te dizendo Mão no joelho, empina a bunda, cara de safada, tá me endurecendo Mão no joelho, empina a bunda, cara de safada, tá me endurecendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Vai jogando, vai descendo, vai jogando, vai descendo Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo Vai jogando, vai descendo Vai jogando, vai descendo Vai jogando, vai descendo Vai jogando, vai descendo Tchau, tchau